O júri popular de Eliane Nunes, lembra dessa mulher aqui? Ela é suspeita de matar a própria filha, a pequena Júlia, de um aninho de idade. O crime aconteceu em outubro do ano passado, dentro do apartamento onde elas moravam. O que essa mulher fez com a filha também eu vou te falar, viu? O Oscar Xavier conversou com o promotor de justiça e com o advogado de defesa de Eliane. Bora conferir o que eles disseram. Segundo informações obtidas durante o processo judicial, o crime foi cometido por Eliane por motivos fúteis, de maneira cruel e utilizando um recurso que impediu qualquer possibilidade de defesa por parte da vítima, a própria filha, de apenas um ano de idade. A senhora Eliane foi pronunciada por ter assassinado a filha, a pequena Júlia, com várias facadas, as cenas impactantes, as fotos que aportaram na enquete policial são impactantes. E resta saber qual é a tese da defesa, porque ela confessou que foi por vingança do marido, que não concordava com a separação, mas ao ser ouvida em juíza ela disse que não se lembrava, depois a juíza relembrou o fato, ela resolveu ficar em silêncio. E vou para o plenário para sustentar eles tudo do fato. Matou a criança com requintes de crueldade, vingando-se do pai, e de uma forma que não ofereceu qualquer chance de defesa, obviamente, à pequena filha dela. Segundo o laudo pericial, a bebê apresentava lesões na forma de perfurações feitas com uma faca. Foram 10 no abdômen, 2 na lateral esquerda do pescoço e pelo menos mais 14 em outras partes do corpo da pequena Júlia. A morte da criança teria acontecido após uma discussão entre a mãe e o pai, que terminou o relacionamento com a mulher horas antes do crime. Tudo aconteceu no condomínio, onde Eliane morava com a filha no bairro do Geisel. Câmeras de segurança registraram o momento em que ela deixa o residencial, logo após matar a filha, e vai em direção à central de polícia, ainda com as mãos sujas de sangue. Os policiais foram até o local após a mãe confessar o crime. A criança foi encontrada morta no berço, ensanguentada, e ao lado do corpo estava a faca, que teria sido usada para cometer o crime. São 20 anos de polícia e acho que é a primeira vez que eu vi uma situação dessa, por um motivo tão banal, né? Tirar uma vida de um inocente, uma criança com um ano de idade, ser assassinada pela própria mãe, pelo motivo fútil, então é algo realmente horrível e estarrecedor. A Justiça da Paraíba agendou para esta terça-feira, dia 11, às 9 da manhã, o júri popular de Eliane Nunes da Silva, de 27 anos, pelo crime que cometeu contra a própria filha dentro de casa, no dia 26 de outubro do ano passado. De acordo com o Ministério Público da Paraíba, o julgamento deve acontecer aqui no Fórum Criminal de João Pessoa, que fica localizado no centro da capital. Ela deve responder por crime qualificado. Eu vou sustentar os termos da pronúncia em plenário para que ela seja submetida ao crivo do júri popular, para que o júri condene nos termos da pronúncia e que a juíza que presidirá a sessão aplique a sentença que seja justa ao caso cometido, à gravidade do caso cometido. A defesa discorda no ponto no que diz respeito de que ela teria cometido esse crime motivado por vingança e o que a defesa sustenta será coerente com essa postura. Há também uma outra linha defensiva que a defesa a dispor também perante o Conselho em razão das provas que foram colhidas e que será apresentada também perante os jurados. E essa linha defensiva não destoa de qualquer coerência em relação ao resultado do próprio processo. Pela brutalidade, pela covardia cometida por essa mulher aqui, eu não tenho dúvida, não tenho dúvida que ela vai ser condenada no julgamento de amanhã. Se acontecer, a gente fala que pode acontecer, porque está marcado, e tudo pode acontecer também horas antes do julgamento, marcado para as nove da manhã no fórum aqui na capital. O que ela fez é uma covardia. Várias facadas no corpinho da menina de apenas um aninho. Estava no berço ainda, estava deitada. E quando a acusação, a promotoria fala em vingança por um fato que ela tinha passado naquele momento com o marido, quando fala em vingança, é porque está lá na conversa. A gente até mostrou na época aqui, conversas no WhatsApp, ela e o marido, o marido dizendo que ia deixá-la, que não queria mais, que tinha acabado com o relacionamento. E ela, entre aspas, para se vingar do marido, foi lá e deu várias facadas na própria filha e depois saiu com uma mochila cheia de sangue e foi ter a delegacia para contar o que tinha feito com a pequena Júlia, de um aninho. Um caso extremamente impactante, isso que aconteceu aqui na capital. E a gente vai acompanhar, viu? O Correio amanhã vai ficar de olho, amanhã vai trazer mais detalhes, mais informações para vocês, logo cedinho para vocês, tá bom?